Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui gravar um dos vídeos que eu mais amo gravar neste canal porque envolve a melhor coisa do mundo, que é o quê? Comida! Vim gravar mais um vídeo aqui da minha experiência em algum lugar, no restaurante e o lugar que eu escolhi dessa vez foi o Madeiro, essa rede aí, essa hamburgueria super famosa que tem em vários lugares. É super famosa por causa do slogan delas, né, que é super famoso depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso mas tem em vários lugares, então é um restaurante que eu tenho certeza que você aí pode conhecer com mais facilidade e é isso, vim aqui compartilhar pra vocês, compartilhar com vocês todas as coisas que eu mais gostei todas as coisas que eu menos gostei, como foi a minha experiência lá e mostrar pra vocês tudo, compartilhar, dar dica, dar informação, que é isso que a gente faz aqui no canal eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, então se você gosta de vídeo desse tipo de indo no restaurante, provando, testando, com tanta experiência que eu amo fazer então deixa o seu like aí pra mim que é super importante também se inscreve aqui no canal pra você sempre acompanhar todas as novidades e todas as coisas novas que estão chegando por aí o restaurante escolhido dessa vez foi o Madeiro esse restaurante aí que é super famoso por se autodenominar o melhor hambúrguer do mundo acabamos de sentar aqui no Madeiro, eu achei que fosse demorar muito tempo porque hoje é feriado, então o shopping tá lotado, tá tudo lotado e tinham 20 meses na nossa frente, só que foi super tranquilo a gente tem que ter demorado, por quê? Menos de meia hora pra chamar foi super tranquilo, super rápido, a gente conseguiu uma mesinha aqui a única coisa que eu acho que poderia ter sido até mais rápido, sabe? porque tem várias mesas livres que eles estão demorando muito tempo pra chamar as pessoas uma das coisas que é sempre o meu primeiro pensamento antes de ir no Madeiro é putz, vai tá uma fila gigantesca porque não importa o horário que eu vá, o dia que eu vá, o Madeiro sempre tá cheio e dependente do lugar que eu vou, todos os outros lugares que eu já fui no Madeiro aqui no Rio de Janeiro sempre tá lotado e eu também já vi ele, portas assim dele em São Paulo e tava lotado também então assim, ele é super conhecido, super famoso na maioria das vezes ele tá muito, muito, muito cheio então esse é um dos motivos assim que sempre me chateiam que eu na maioria das vezes não escolho o Madeiro pra comer eu gosto muito daqui porque tem várias opções de cardápio várias opções assim, pra sei lá, se você não come muito sal tem uma opção de hambúrguer com menos sal se você é vegetariano, tem várias opções de vegetariano tem a opção pra kids e você não precisa comer só hambúrguer, sabe? então é um lugar que você pode ir com a sua família e cada um pode comer alguma coisa, não necessariamente hambúrguer uma das coisas que eu mais gosto do Madeiro é o cardápio deles que eu acho que é um restaurante que você pode ir assim com seu namorado, você pode ir com a sua família você pode ir com uma criança, porque eles têm muitas opções diferente de outras hamburguerias assim, que eu amo mas que as vezes eu quero levar, sei lá, meus pais mas meus pais não tão a fim de comer um hambúrguer e aí, enfim, a gente não pode ir num restaurante que eu amo porque não tem outras variedades por mais que assim, uma hamburgueria é pra vender hambúrguer, né? mas eu gosto dessa facilidade que o Madeiro traz de ser um ambiente que você pode reunir desde a família, amigos e tal que é muito variado, é muito diverso então o cardápio é da mesma forma ele tem muitas opções de hambúrguer tem muitas opções de pratos variados, massa, carne opções vegetarianas, doce e aí, doce, que é um ponto que eu vou falar depois mas doce não tem muita variedade foi uma coisa que a gente ficou um pouco decepcionada porque o quê? eu amo doce eu tinha acabado de sair de um período que eu não estava comendo doce na vida eu estava querendo doce, mas não comi doce porque não tinha nada de interessante que eu queria resolvi pedir uma coxinha porque é coxinha que todo mundo gosta de coxinha eu gosto de coxinha então a gente pediu uma coxinha pra provar se eu não me engano, tem também no Jerônimo eu já fiz um vídeo aqui contando pra vocês de hambúrguerias que eu mais gosto e o Jerônimo tem várias opções de coisas que tem aqui também eu pedi um suco de laranja agora e o suco de laranja é idêntico do Jerônimo só que o Jerônimo é bem mais barato aqui eu acho que esse suco custa 10 reais e no Jerônimo custa tipo 6 e pouco ó, acabaram de chegar as coxinhas vem nesse potinho aqui essa porção é com 10 coxinhas se eu não me engano, custa 18 reais tá bem bonita vamos ver se tá gostosa né? e a coxinha estava perfeita incrível muito, 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 muito gostosa sério eu já gravei um vídeo aqui pra vocês comparando algumas hamburguerias que tem aqui no Rio mas que também tem em outros lugares e recentemente inaugurou aí na verdade recentemente não deve ter um ano um ano e pouco inaugurou aqui no Rio Jerônimo que é da mesma rede do Madeiro só que eles vendem mais ou menos uma ideia de fast food e diferente do Madeiro que eu quase nunca vou eu vou muito no Jerônimo muito, muito, muito só que recentemente eles mudaram o pão e uma das coisas que eu mais amo no Madeiro é o pão porque ele é muito diferente e fica super gostoso então eu fui no Madeiro e queria comer o que? o hambúrguer com pão que é crocantinho chegaram agora os nossos lanches Felipe pediu o que? Madeiro bacon Madeiro bacon, né? eu pedi o Madeiro normal porque eu quase não como nada ai, calma eu não como muita coisa inclusive eu esqueci de pedir pra tirar a salada e ele veio com salada mas enfim acho que não tem nenhum grande problema só porque eu realmente prefiro só pão carne e queijo mas é isso e uma coisa que a gente tava comentando aqui é que agora eu tô comparando muito com o Jerônimo, né? porque eu vou bem mais no Jerônimo do que no Madeiro o Jerônimo não tem mais esse pãozinho, ó que é com essa casquinha, tá vendo? e o Madeiro ainda tem então perfeito tava com saudade de comer esse hambúrguer com essa casquinha eu sou uma pessoa bem chata pra comer e eu quase não como nada no hambúrguer o que eu considero um ponto muito importante porque pra falar que o hambúrguer é muito bom eu avalio apenas o que? o pão, a carne e o queijo então isso são as bases, assim fundamentais do hambúrguer do cheeseburger, né? então, assim se isso for muito gostoso tudo que você colocar depois vai ser muito gostoso também e a base precisa ser boa entendeu? entendeu o meu ponto aqui? de... meu julgamento é importante assim mesmo sendo poucas coisas que eu como que ninguém mostra nos vlogs eu tô mostrando esqueci de pedir pra tirar a maionese porque no cardápio dava escrito só que era carne e queijo e aí veio com salada e veio com muita maionese eu não gosto de maionese eu tirei tudo e botei aqui e uma das coisas que é mais gostosa do madeiro realmente é a carne que eles tem um saborzinho assim de churrasco, né? só que ao mesmo tempo eu nunca acho que a carne do madeiro e tal é muito suculenta e aí dessa vez eu cometi o pequeno erro que eu fiz o quê? não pedir sem maionese e sem salada e eu não gosto de maionese e eu quase nunca como salada no hambúrguer então, o que tenho para dizer? pedi um negócio errado e aí eu tive que tirar toda a maionese só que eu achava que eu não gostava de maionese até que eu gosto um pouquinho de maionese que tava gostoso tem um pouquinho de gosto de alho, né? essa maionese daqui é diferente né? é assim? eu nunca comi conta isso, eu relato mas não sei se eu consideraria o melhor hambúrguer do mundo depois eu conto o melhor pra vocês enfim, comemos a coxinha também que veio antes tava super gostosa, né? tava super trocantezinha assim, quentinha, sabe? então, bem gostoso e aí a gente tá aqui na dúvida se pede sobremesa se não pede sobremesa não tem nenhuma sobremesa assim muito demais que a gente pediria, né? e a gente tá... ah, tudo é tipo mais do mesmo que qualquer restaurante teria, sabe? tem tipo, peixe gâteau tudo bem que o sabor é um pouquinho diferente mas também tem alguns outros restaurantes que já tem ele que é tipo de doce de leite com frutas vermelhas tem tipo mousse brigadeiro de pote inclusive minha mãe faz o melhor brigadeiro do mundo vou deixar o Instagram aqui embaixo eu comi já muitos brigadeiros hoje então não sei o ponto da sobremesa foi um ponto que me decepcionou bastante porque eu tava vindo de um período aí que eu não tava comendo doce e aí eu fui super louca no cardápio da sobremesa querendo comer alguma coisa bem gostosa só que não tinha nada demais todas as sobremesas clássicas que tem todos os restaurantes tipo peixe gâteau sorvete brownie tinha lá e aí eu fiquei ah... perdi a vontade de comer o que eles têm de variedade de várias coisas assim no cardápio na sobremesa não tem nada demais e nada assim que dê super vontade de comer sabe? você fala nossa preciso comer isso não no atendimento eu achei de uma maneira assim neutra não tive uma pessoa que ficou só com a gente então assim teve dois ou três garções que foram super simpáticos super solícitos assim sabe? mas teve alguns que foram menos simpáticos mais na deles e tal só que cumpriram o serviço super bem sabe? não deixou faltando e também as coisas não vieram não demoraram muito pra vir ou pelo menos eu não reparei acabamos de sair do Madeira eu tô aqui do lado de fora do shopping também já fechou o shopping e aí Felipe conta aí pra você é o melhor hambúrguer do mundo? o que? olha o que ele tá comendo eu falei assim não aguento pedir sobremesa não vou pedir sobremesa porque não é nada demais corta para McDonald's sorvete de McDonald's é isso que temos mas enfim o Madeira tem uma propaganda aí famosa que é tipo o melhor hambúrguer do mundo e pra ser bem sincera eu nunca concordei com isso e hoje assim também não concordei com isso eu acho que é um hambúrguer super gostoso mas não é o melhor hambúrguer do mundo pra mim pra você de longe não é a nossa conta ainda? é muito bom mas não é o melhor hambúrguer do mundo eu acho que ele podia ser mais suculento sabe? por mais que as impressões que eu tive com ele eu não tinha comido com a maionese e hoje eu achei mais suculentinho por causa da maionese só que comparando com hambúrgueres que eu como sem maionese que são suculentos dá mais ou menos a mesma coisa ele não é muito suculento de qualquer forma e aí a grande questão se é ou não é o melhor hambúrguer do mundo e pra mim não é o melhor hambúrguer do mundo eu acho que tem muitos hambúrgueres ainda que eu passaria na frente inclusive o do Jerônimo por questão de custo-benefício e até um pouquinho mais de suculência e tal sabe? eu acho que é um restaurante que os pratos são um pouco mais caros por exemplo o meu hambúrguer que é pão, carne e queijo saiu R$35,00 ou R$38,00 um preço mais ou menos assim então eu acho que é um preço muito caro pra um hambúrguer que não tem nada de extraordinário sabe? pelo menos nos meus padrões nos meus quesitos que eu diria que são eu acho uma coisa assim um pouquinho mais macia mais suculenta como eu tenho dito no vídeo inteiro mas não é um lugar que passa na minha cabeça assim a primeira vez que eu vou comer hambúrguer é ruim não é ruim é bem gostoso mas não é o melhor hambúrguer do mundo pra mim se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like pra mim que é super importante também me conta aqui embaixo qual restaurante você gostaria que eu fosse conhecer se gravasse e mostrar isso aqui pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo até lá e a gente se vê no próximo vídeo